Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo. Você está no canal Carol Gênero, eu sou a Carol e esse é o Floresta Negro, o clássico dos clássicos, que nunca vai sair de moda. Trouxe uma versão bem fácil de fazer, bem simples e fica muito lindo. Aqui então, já tenho aqui uma camada de disco de massa. Essa massa que eu fiz aqui, já coloquei ela aqui no canal também, ela é bem estruturada e também bem fofinha. É aquela feita com margarina, né? Então depois eu vou deixar aqui nos cartas também. E aqui eu tenho chantilly e cerejas. As cerejas que eu estou utilizando são aquela de potinho mesmo, 200 gramas, aqui é um chantilly comum. No caso, teria que ser o creme de leite fresco, mas eu não achei, então eu fiz com o chantilly mesmo. E esse bolo aqui é para o aniversário do meu esposo, o Gênero, né? Então ele que escolheu esse sabor, que inclusive é um dos melhores, assim, na minha opinião. É um sabor muito marcante, muito bom para quem gosta de cereja. E aqui eu estou molhando com a calda da própria cereja e completei um pouco com água filtrada para ela não ficar muito enjoativa. Agora aqui, nós vamos inovar um pouquinho na Floresta Negra. Vamos colocar aqui um recheio bem cremoso que a gente fez aqui também no canal. Vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. E ele fica maravilhoso e, assim, completou esse bolo. Deu toque final nele, porque o Floresta Negra, a gente sabe que ele é só com creme de leite fresco e cerejas, né? Mas aqui, no caso, a gente deu uma inovadinha. Na verdade, o meu esposo que escolheu assim. Ficou maravilhoso. E você também pode estar fazendo aí, porque ele traz uma cremosidade a mais no bolo. Aí, agora aqui a gente molha novamente, né? E esse bolo ficou meio altinho até, porque eu fiz com três camadas de recheio. Eu ia fazer só com duas, mas eu quis fazer com três. E aí, aqui vem o restante, né? Do chantilly e cerejas. Ele está puro, tá, pessoal? Não coloquei leite ninho, não coloquei nada. E esse chantilly ficou maravilhoso também. Não costumo só comprar industrializado. Vocês sabem que a gente trabalha muito com Butter Queen. Porém, esse aqui, ele ficou muito bom. E aí, a gente vai aqui agora colocar o último disco de massa. E vamos levar para a geladeira por, no mínimo, seis horas. Ou um dia do que o outro, né? Que a gente sempre recomenda para o seu bolo tomar essa estrutura. Ou então, duas horas no freezer, caso você tiver pressa. Eu sempre recomendo, de um dia para o outro. Porque você vai ganhar a estrutura do recheio, da massa, da calda. Ele vai ficar um bolo bem seguro para você trabalhar. Então, aqui, ó. Já vou virar aqui no meu pratinho. E a gente vai começar agora a fazer uma decoração bem simples. A decoração do Floresta Negra é a critério de cada um. Cada um faz do jeito que quer. Mas aqui, né? A gente até colocou umas cores. Mas esse bolo de Floresta Negra, ele é um clássico. E a gente quis trazer ele aqui para o canal para vocês verem também. Que dá para fazer um Floresta Negra em uma forma de 15. E esse bolo ficou até pesadinho. Então, ele serve até em torno de mais de 15 pessoas. Aí, aqui, eu tenho um chantilly puro mesmo. Vou só passar em volta de todo o bolo. Porque, como a gente vai trabalhar com raspas de chocolate e ganache. Então, não tem importância em colocar aqui um chantilly tão certinho. Um feito um chantilly assim. Porque a gente vai, no fim, quase tampar ele todo. Agora, aqui, eu venho alisando um pouco, assim, com a espátula para cima. Para tampar bem os buraquinhos. E agora, a gente vai vir com uma espátula reta, lisa. Só raspando bem aí. Tentando deixar um pouco ele liso. Porque depois eu vou fazer um trabalho de espátula ali, de textura. Eu usei aqui três tipos de espátula. Mas, a que mais me agradou foi uma outro tipo. Então, acabou não gravando ali. Então, vocês relevem aí. Porque é uma coisa bem simples, né? É só uma espátula de acrílico que eu utilizei aí. Para ficar com esses risquinhos. Eu achei que ficou mais bonitinho assim. Aqui, eu tenho uma ganache. Eu fiz ela com 150 gramas de chocolate ao leite. E 30 gramas de creme de leite. A minha ganache, a hora que eu estava fazendo, estava meio frio. E aí, no caso, ela ficou muito grossa. E aí, ela vai pesando muito no chantilly. E vai escorrendo e vai levando um pouco do chantilly junto. Então, sempre tem que fazer ela um pouquinho mais fina. E até me deu um pouquinho de trabalho para mim alisar em cima do bolo. Mas, no fim, a gente vai tampar tudo com chocolate depois. Então, aqui eu fiz um trabalhinho de bico. Com bico 1M mesmo. Só para não ficar um bolo tão feminino. Na verdade, o Floresta Negra é clássico. Então, ele é um bolo tanto para mulher quanto para homem. Mas, aqui a gente consegue ainda fazer o jeito que a gente gosta. Coloquei raspas de chocolate ao leite. Chocolate nobre. A ganache também foi com chocolate nobre. E aí, vou fazer um pouquinho também, depois de raspas de chocolate, em todo o rodapé do bolo. Aqui fica ao critério de cada um. Também colocar granulados, outro tipo de confeitos. Olha aí a ganache escorrendo, como eu falei para vocês. Ficou muito pesada e aí ela acaba escorrendo demais. E aqui, coloquei algumas cerejas. Então, guardei um pouco do recheio para fazer essa decoraçãozinha bem simples em cima. Mas, ficou lindo, né? Ele fica um bolo bem chamativo. Um bolo maravilhoso. Que qualquer um que vê tem vontade de comer. Porque ele fica assim muito lindo. E também muito lindo por dentro. E fala se essa fatia não ficou muito linda. É incrível também que o sabor dela ficou perfeito. O que importa, né? Também que o meu esposo gostou muito. É um dos bolos favoritos dele. É um dos bolos, né? E esses recheios combinados demais. Essa massa é uma massa muito saborosa. Eu recomendo muito vocês fazerem ela. E todos os recheios aqui se harmonizaram. Ficaram uma delícia. Então, se você quer inovar aí no seu floresta negra, faz dessa forma que ele vai ficar maravilhoso. E a gente espera demais que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever se for novo por aqui. Ativar o sininho para não perder nada. Deus abençoe a todos e até a próxima!